Música Nem o sol, nem o rai, nem o rio, nem o rio, as estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o sonho da mais linda melodia E os versos dessa canção que eu falei Música Nem o sol, nem o rio, nem o rio, nem o rio Sem todas as rosas É igual a doce presença do teu amor O amor está aqui, mas nunca saberia Um dia se revelou O amor está aqui, mas nunca saberia Nem o sol, nem o rio, nem o rio, as estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o sonho da mais linda melodia E os versos dessa canção O amor estava aqui, mas nunca saberia Um dia se revelou Quando se viu Quando se viu